Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer uma novidade para vocês. Sim, eu tô indo viajar mês que vem e agora eu posso entrar naquela trend. Eu vou viajar de avião, mas isso nem é o mais importante de todos, na verdade. Eu tô indo para a escola Waking, que é uma escola de treinamento de missão e ministério, e eu tenho certeza dentro do meu coração que essa escola vai ser uma bênção, vai ser um divisor de águas na minha vida, no meu ministério, na minha vida espiritual. Sério, de todo meu coração. Eu tô com a expectativa bem alta para o que vai acontecer lá e para o que Deus vai tratar em mim e através de mim. Eu creio em nome de Jesus. E o que é a escola Waking? A escola Waking, como eu disse para vocês, ela é uma escola de capacitação, de ativação para a grande comissão. Cuide de Jesus. E aonde que vai ser essa escola? Essa escola vai ser em São Paulo, em Petrópolis, Itapeceica da Serra. Eu tô aqui com as informações mais porque é mais fácil, né? E vai ser uma fazenda lá, serão oito dias. Oito dias, eu vou dia nove, venho dia dezesseis. Serão três ministrações por dia durante esses oito dias da escola. Manhã, tarde e noite, tá? Vai ser bênção, vai ser uma imersão mesmo na presença de Deus. E lá vão ser tratados vários temas, como paternidade, identidade, discipulado, evangelismo, propósito, devocional, chamado, vocação, missão. Vai ser muitos, muitos temas que vão me fazer conhecer mais sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Cristo, sobre Espírito Santo, sobre adoração, eu acredito. E desde já eu quero agradecer quem me ajudou com as rifas. Graças a Deus, glória a Deus, sabe? Eu consegui pagar tudo já, sabe? Glória a Deus, porque sem Ele, nada disso seria possível. Quando eu me inscrevi, eu dei um passo de fé e disse, eu vou me inscrever. Se eu vou ter dinheiro, eu não sei, pelo menos a minha inscrição eu fiz. E aí eu comentei com a mãe e a mãe disse, não, vamos conseguir nome de Jesus. Aí a mãe teve a ideia, que eu creio que foi inspirada pelo Espírito Santo, de fazer as rifas e a gente fez. E eu quero agradecer de todo o meu coração, cada pessoa que ajudou, cada pessoa que, sabe, ofertou uma quantia, sabe? De todo o meu coração. Eu não tenho palavras e não tenho como agradecer, mas a minha oração é pra que o Espírito Santo retribua cada um de vocês. E é isso, galera. Mês que vem eu tô indo e o meu coração, ele fica apertado, fica ansioso, com medo, mas acreditando e crendo que Deus tá no controle de tudo, que Ele é soberano e já sabe e conhece tudo. Foi o Espírito Santo que me impulsionou a trazer esse vídeo aqui. E de todo o meu coração, eu quero te incentivar a dar passos de fé, sabe? Mas fica, não tem como. Não dá. Eu olhava pra, quando eu me inscrevi com o Wink, eu olhava, não, eu só tô me inscrevendo, mas eu disse, não, vamos inscrever igual. E pra honra e pra glória de Deus, mês que vem eu tô indo. E é isso, galera. Eu tô muito feliz. Esse vídeo mais é pra agradecer vocês mesmo. É pra agradecer quem tá orando, quem tem me ajudado, me conversado comigo, sabe? Até cada palavra, cada assunto que eu tenho comentado sobre isso tem sido benção. Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Quero deixar um agradecimento especial à minha mãe e ao meu pai, que tem me ajudado, tem, sabe, investido junto comigo. Muito, 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 muito obrigado mesmo. E também, galera, como vocês sabem, né, eu não queria falar isso aqui no vídeo, porque eu acho isso muito estranho. Mas, vamos lá. Como vocês sabem, tem a despesa lá e eu vou deixar aqui um pips. Se você sente no meu coração de querer doar qualquer quantia, amém. Tá aqui o pips. Mas se não, diz todo o meu coração, muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado por me ajudar. Muito obrigado por orar pela minha vida. Então, eu te convido a compartilhar esse vídeo com todos os teus amigos. Compartilhar e incentivar eles a dar passos de fé, a viver pela fé. É isso, um beijão e até o próximo vídeo.